Deixa ele chegar em casa, vamos ver se o Daniel acorda com o açaí. Vamos ver se ele acorda ou se ele dorme. Mas pelo jeito ele vai se melecar todo, pelo jeito. Já levantou já, ó. Um pouquinho pra mim. Daniel? Ele tá procurando. Já acordou. Não fica sem miséria, é do grande. Do pequeno não dá não, não é chinado. 700. É, 700. Daniel? Tó? Vem aqui. Tó? Vou dar na mão dele. Tó. Tadinha. Deixa a cara de vermelho. Vem. 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 Obrigado.